Em 87, no canto cristão, Calvário Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim sofreu Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim morreu Alina Cruz, Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim morreu Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim sofreu Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim morreu Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim sofreu Alina Cruz, Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim morreu Alina Cruz, Alina Cruz, Alina Cruz, assim Jesus por mim morreu Amém.